Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações, busque sempre compreender que tudo aquilo a qual está a pensar, tu vai produzir, tu vai materializar. Quando a reflexão dos pensamentos é feita, faz com que tu condicione a melhorá-los, a fazer com que tu não permita nenhum tipo de formas negativas fazer parte desse pensar. A forma simples de tu renovar os pensamentos faz com que tu proporcione uma calma interior, faz com que tu consiga sim ter os raciocínios, não apenas físicos, mas os raciocínios da qual ensina nosso Senhor. Sois livres, sois poderosos, sois fortes, sois capazes, para que saibas sim agir favoravelmente aos propósitos da qual os desejais. Como está teus pensamentos? A agitação faz parte dele? O medo faz parte dele? A tristeza faz parte dele? Enquanto permitir com que essas formas de energias façam parte do seu pensar, as condições para que tu alcance as melhoras, sejam físicas, sejam financeiras, sejam familiares, se torna distante. Porque a ação não terá a eficácia, a energia adequada para isto. Por isso, a forma de fazer mudanças no seu pensar, vai lhe proporcionar com que tu haja favoravelmente a condição da mudança que desejas. Como está teus pensamentos? Qual foi o primeiro pensamento que hoje tu teves ao abrir teus olhos e ali um novo dia enxergar? teu pensamento foi de gratidão por tu poder enxergar e ali ter um lar que está a te abrigar? Por ter aqueles que tu convive junto para dar ânimo e disposição a ti? Ou foi lembrar que o tempo não está como tu quer? A condição financeira também não? Quando deixa com que essas formas sejam irradiadas, tudo fica mais demorado, mais tenso. Por isso, o sentimento da gratidão pela condição que tu tem para fazer as mudanças, seja sempre essa a primeira. Para que tu impulsione assim esta vontade, para que tu entenda que através desse bom ânimo e disposição, tudo se tornará mais simples de ser alcançado. A condição dessa ação lhe favorecerá, pois tu permitirá assim que as fórmulas de refazimento tenham sua verdadeira força. Aí entenderão por que pedimos para que coloquem uma boa música ao ambiente, para que saibam escolher aquilo que tu vai oferecer ao corpo para alimentar. Aquilo que os teus olhos estão a enxergar, para que nessa simples reflexão tu escolha aquilo que vai lhe ajudar, aquilo que vai somar forças para que tu saiba se libertar dos males que estão na afligir. Os ensinamentos já vêm da longínqua passagem do Cristo aqui. Ele ensinou a todos ali que aquilo que desejais iria alcançar através de uma vontade íntima e pessoal. A sua vontade é esta de se curar? A sua vontade é de ser feliz? Quanto esta vontade verdadeiramente faz com que tu haja em favor disto? Ou a sua vontade tem um limite? Ou a sua vontade tem um tempo? A vontade de melhorar tem que ser constante, tem que ser sempre. Por mais que obstáculos tenham, por mais que dor chegue, a vontade de melhorar tem que ser contínua. E é dentro desse princípio simples que entenderá o quanto tu a tudo podes e a tudo consegues. Basta com que esta vontade determine a vossa caminhada. Assim, dentro desse princípio simples e lógico, buscamos ajudar a todos a agir desta forma. Basta observar aquilo a qual orientamos e pedimos para que faça no seu dia a dia, no seu cotidiano. Como este que falamos, abrir os olhos e agradecer. E aprender a cuidar assim de tudo e de todos a sua volta, pois aquilo a qual desejas, como o próprio Cristo ensinou, fazeis a quem a frente está. Se tu faz ao seu semelhante o bem, tenhai certeza que esse bem retorna. E assim a vida toma um rumo de equilíbrio e tu ganha força e determinação. Vemos que muitos estão angustiados, ansiosos, entristecidos perante acúmulos de tarefas, acúmulos de formas de vida que não condiz com a verdadeira vida que desejais. Muitos estão sempre reclamando a falta de tempo, a falta de dinheiro, a falta de tudo. Mas não entende que não falta o principal, a vida. Esta oportunidade de tu corrigir, melhorar e assim a tudo alcançar. Faça como nosso Senhor ensina e verás que a tudo alcançarás. As fórmulas de ajudar a equilibrar a vossa saúde é simples. Tudo aquilo que de necessário, orientado é. As suplementações físicas, as formas de revitalização energética, as formas de fortalecimento espiritual. Tudo é orientado, bastando que tu apenas dê-se essa oportunidade de aplicar, fazer. Quando tu tem e determina essa vontade, tu verás que o ato simples de se concentrar, orar e a chama de uma vela acender, tu vai ver que essa chama vai ser a sua. Uma energia íntima que fará tu não mais ter receio e não ter mais dúvida de que a superação virá por esta vontade em ação. Lembrai-se sempre de quem foste feito, a imagem, a semelhança daquele que venceu a tudo. E assim, da mesma forma, tu pode vencer o mal que está ali incomodar. Basta com que tu tenha paciência, determinação e esta boa vontade, entenderás de como a tudo, a tudo mesmo, tu alcançará. Ajuda, ajuda, nós daremos. É orientado para que todos façam essa limpeza nos seus lares. Criar a condição de materializar as formas negativas para que essas sejam eliminadas. Para que assim o seu pensar, o seu sentir e as vossas ações ganhem mais força e determinação. Para que assim a proteção da qual muitos buscam, seja alcançada pela forma simples de autoproteção que tu pratica, que tu exercita. Orientamos, acompanhamos, ajudamos e sempre respeitamos a vossa vontade, para que assim tu entenda que sois através dela, que tu alcançarás tudo quanto desejais. Estaremos a ajudar, que a luz de nosso Senhor brilhe, iluminando o caminho de todos vós.